Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta no Winter Survival, a versão completa, e vamos lá, bora lá. Bom galera, a gente parou aqui no vídeo passado, quer dizer, parou aqui não, mas aqui no último ponto de controle. Vamos fazer o seguinte, ó, nosso amiguinho ali vazou, picou a mula, não sei onde que ele tá. Tem algumas coisas aqui, vamos pegar, vamos ficar lotados e cheios, e o bicho vai pegar aqui, mano. Pegue aí, ração, comida. Oh não, vamos, vamos, vamos amigo, que o bicho vai pegar aqui, os lobos tá como, daquele jeito aqui, ó. É isso aí, mano. Ó, tem um lobo dali, eu tô fedendo. Tem isso daqui que é pedra. Tô, 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 tô ainda mesmo, precisamos de água urgente. Vamos pegando tudo que der no meio do caminho aqui, que a gente vai precisar mesmo. Opa, 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 opa. Ó, tem aqui uma cenoura, acho que é cenoura mesmo. Cogumelo. Vamos passar aqui. Eu acho que a gente não precisa nem equipar mais a tocha. Levanta. Cara, o negócio aqui, esse bagulho aqui, mano, é cabuloso, tá? O que que é isso daqui? Pilha de pedra? Tá ok, vambora, vambora daqui. O bicho tá pegando, mano, o bicho tá pegando. Tamo com muita sede. Muita, muita mesmo. A gente vai ter que pegar água num local que tem ali. Que é interessante. Se eu conseguir chegar lá, né? Porque o bicho tá pegando, ó. Tô com vontade de... De mandar pro chão. Dá um... Dá um vomitinho aqui, amigo. Vamos por aqui, vamos por aqui. Pega a madeira. Já precisa se aquecer bastante. Também. O nosso barraco tá aqui na área. Não cai não, maldito. Caiu, tô lascado. Quebra a perna aqui e já era, filho. Já era, hein? Vamos lá. Vamos ver o seguinte, vamos voltar. Vamos beber água. Eita lasqueira. Esse escorregão que eu tomei aqui, galera, é do gelo. Ó, aqui tem água. Segura pra beber. Opa, tem um local marcado ali com uma pá, hein? Vamos beber água urgente. Isso. Hidratado. Nice, 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 nice. Manter pressionado para lavar. Eu devo me despir pra lavar. A coisa não é fácil, não. Foi o seguinte. Eu tô molhado. Pega o que tem de pegar aí. Isso, pega bastante madeira. É, o tornozelo tá ruim. Isso daqui... É uma estação de carpitaria. Tabo de madeira macia. Tigela de madeira. Ah, depois a gente vê o que a gente faz aqui. Caramba, fecha aí os extintos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Água a gente já bebeu. Vamos colocar um combustível aqui. Ah, eu vou ter que fazer uma tigela, mano. É, é isso mesmo, hein? Acende o fogo. Fazer o seguinte, ó. Tudo molhado. Coloco aqui pra poder secar. Ó. Calma aí, calma aí. Vamos, vamos aquecer aqui. Vamos aquecer. Tô aumentando 7 graus. Acho que a gente vai ter que dormir. Ó, dia 1. Tornozelo ferrado. Caramba, mano. Aqui é o bicho da goiaba. Usa aí. Usa mais um. Fabricação. Caramba, mano. Cobertura de fogueira. E ar. Tocha. Fabrica uma tocha. Tocha, acho que a gente pode fabricar um monte, cara. Isso. Nossa, mano. Aqui eu preciso de panela de cozinhar, mas... Cenoura selvagem só tem uma, cara. Bom, me parece que eu tô dando uma melhorada aqui, né? Mas a gente vai ter que ficar colhendo recursos antes de dar continuidade, né? Acho melhor a gente dormir. Vamos ver como que tá o dia ali. O problema é que eu tinha que aproveitar esse fogo aqui, né? Eu fiz o seguinte. Para aí. Vamos ver como que tá o dia aqui. Ah, eu tenho que encher aqui, mano. Tenho que guardar. Guarda aí. Vamos lá. Agora essas pedras. Essas latas velhas aqui. Colher. Caixa de prego. Bateria. Eu acho que tá ruim esses aqui. Esse anzol. Isso. Isso. Cenoura. Achei só uma. Diário aventureiro. Ramo. Tecido. Sucata de metal. Mais coisa. Garrafa antiga. Isso aí. Isso aí. Bom, de peso estamos mais ou menos, né? Vamos dar uma olhada aqui. Tá de noite. Vamos dormir. Pesteira sair à noite. Tem água ali em cima. Não. O combustível já não vai... Durar muito mesmo. A gente dorme aqui. Pra gente dar continuidade amanhã. É, o bicho tá pegando, amigo. Fome. Inventário. Ah, mas eu tenho comida aqui, mano. Coloco uma aqui. Combustível. Coloca um galhozinho. Acende aí. Come. Barriga cheia. Sede. Não tô com sede. Vamos fazer o seguinte. Tá marcando ir naquele local ali. Ó, a gente vai ter que ir lá, né? Não vai ter jeito. Deixa eu ver quanto que é pra poder fazer uma... Uma tigela, mano. É duas madeiras. Ah, eu fiz uma tigela, mano. Não tem como. Copo de madeira. Será que a tigela veio pro meu inventário? Veio. Vamos deixar a tigela aqui. Caso a gente precisar. Não, o fibra leva. Não sei se as baterias aqui já não tá funcionando mesmo. Ah, o inventário já foi pro saco. Bom, pega mais coisas aqui. Cara, tem água aqui perto, mano. Pode beber aqui também, né? Saca, água boa. É, parece que sim. Bom, a gente vai ter que usar o extinto aqui, né? Ó, as pegadas dele aqui, ó. Problema é que o osso também tá aqui, tá pra cá, mano. Ó, a pegada dele vai aqui, ó. Cara, é um local quente aqui, mano. Eita, lasqueira. Quase que a desgraça do lobo me vê. Vamos, vamos aqui, ó. Deve ser. Deve ser aqui, mano. Caramba, quase que o lobo me vê, mano. Caramba, tem um lobo aqui. De fora. Ou é o osso. Nota de escrita, bateria. Cara, eu tô fedido, mano. Uma panela. Nossa, mano. Nossa, mano. Cara, me deu aquela viagem lá. Bater. O que temos aqui? Abri? Nossa, chapéu de pele, mano. Tô com fome. Peraí. Lata com vazamento. Cogumelo. Sacia um pouco, né? E isso aqui? Proteção contra frio. Isso aqui é melhor. Isso aqui também é melhor. Isso aqui também é melhor. Tigela de madeira partida. Cara, onde que eu vou agora? Aqui, ó. E temos aqui mistura de picante, de coisa, comida. A gente tem que pegar. O que é isso? Chave enferrujada. Uh, nice. É uma chama-chave. Problema, agora é sair daqui, mano. É, siga os rastros. É, instinto é ok. Tem que continuar seguindo o rastro, mano. Olha o lobo ali, ó. Miserável, cara. Caramba, mano. Eu tô com fome. Só pode ser fome, cara. Vista pegando, amigo. É, não vai ter como, mano. Vamos seguir aqui. Caramba, o cara conseguiu atravessar pro lado de lá, como? Eita lasqueira. É, amigo. Nossa. Caramba, construa. Encontre uma maneira de sair. Construa um TA. Eu vou ver aqui. Fabricação. Cara, linha de secagem do TA. O TA, o TA com feito à mão, permite trabalho rudimentário de tecelagem. Eu não vou fazer isso aqui agora. Aqui? Aqui? Lascou tudo aqui, mano. Ó, bastante tocha aqui. Vou fazer o seguinte, né? Agora o bicho vai pegar aqui, mano. O lobo vai estar como aqui, hein? Ó. Ó, maravilha. Isso que era pra eu poder pegar também, não? Ó. Ó, o lobo já tá ali já, mano. Daquele jeito. Opa, 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 opa. Nice, machado. Aí sim, hein? Eita lasqueira. Acabou a tocha. Mas eu fiz mais. Fiz bastante. É, o machado. Cadê você, machado? Caramba, mano. Quebrou, quebrou, quebrou. Vamos lá, vamos lá Uma moeda Caramba, mano E agora? É, amigo, estamos andando em círculo Encontre um lugar adequado para uma fogueira Caramba, mano, onde que eu vou fazer isso aqui? Caramba, aqui Bom, não preciso mais disso daqui Vamos tentar voltar Eita, lasqueira Olha o lobo, amigo Nossa, o cara está morto, mano Nossa, o que é isso? Olha Caramba, mano Estou ferrado aqui, cara Olha aí onde o lobo está Olha o maldito ali Vai, vai, vai Devagarzinho, desgraçado Caramba, ele bugou ali, cara Ele me ferrou aqui agora E aí Não, não, não. Calma aí, amigo. Não, 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 não. Nossa, cara. Que isso, cara. Que isso, amigo. Pode ser aqui mesmo. Parabéns. Não. Ô, carinha, mano. Deixa eu ver se aquela chave abre isso daqui. Ó, tem uma caixa aqui também, mano. Não abre, mas eu consigo quebrar isso daqui. Mas a gente tem que voltar. Vamos voltar. Tô com fome. Ah, porcaria. E também tá anoitecendo. Devagar. Eita, caramba. Que susto que eu tomei aqui, cara. Sente-se daí. Coloca aí. Bicho tá pegando. Vamos, vamos, vamos. Come. Bom, já alimentou um pouco. Come as roupas secar. Não, não precisa. Nice. É isso aí. Maravilha. Agora temos o machado. E a gente pode quebrar. Pode quebrar agora o portão, aquela outra porta. E acessar a outra área, né? Bom, então é isso aí, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui. E aí Tchau.